É Link, é? É a Pathy? Vocês perceberem que nos últimos dias o vento da madrugada mudou, rapaz. Tá um pouco mais frio, Pathy. Será que vai gear? Será que vai cair neve aqui em Goiânia, no estado de Goiás? Mas que a temperatura vai cair um pouco, vai, né Pathy? Neve não, né? Neve nem tanto, né Cláudio? Mas que a temperatura vai cair, essa é sim a previsão, né? A gente tá aqui no CIMEGO, que é o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Vou pedir pro Carlão já mostrar aqui o mapinha que a gente tem nesse telão do CIMEGO. O Goiás aqui, ó, tá limpo. A gente não vê nenhuma nebulosidade dando uma aqui de garota do tempo. Mas quem vai explicar pra gente melhor esse mapa é o André Amorim, gerente do CIMEGO. André, realmente não tem chuva, mas ainda assim a temperatura deve cair. E qual que é a previsão pros próximos dias? Conta pra gente se vai dar uma refrescada aí. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudio. E todos os ouvintes. Então, o frio tá muito tímido esse ano. Ainda assim, nós estamos, apesar de ter neutralidade, já praticamente está lá no Pacífico. Então, a neutralidade coincidiu com a nossa entrada do período de estiagem. Mas ainda o frio tá muito tímido. Por quê? Nós temos um bloqueio atmosférico atuando aqui sobre o Brasil Central, prendendo as frentes frias no sul do país. Por isso que o excesso de chuva lá e não deixa a massa de ar subir. Mas a massa de ar polar. Mas por volta do dia 10, calma, né, pessoal? Nem tudo é notícias ruins. Mas por volta do dia 10, essa massa vai perder um pouco de intensidade. Chuva aqui pra Goiás? Sem prognósticos ainda por enquanto. Mas o ar frio vai começar a subir o Brasil e vai chegar um pouco aqui de maneira tímida aqui no estado de Goiás, especialmente na parte do centro-sul. Então, era já pra nós estarmos sentindo aqueles 16, 15 graus. Mas o El Ninho realmente deixou muitas sequelas, realmente chuvas muito irregulares, mantendo esse calorzão aqui no Brasil Central. Mas o friozinho vai começar a dar nas caras devagar e a gente vai atualizando também sempre essas informações. Qual a temperatura mínima que a gente pode esperar para os próximos dias e vai atingir todo o estado ou não? Então, a princípio é a parte centro-sul do estado, já tá aí, Rio Verde com 14, 13 graus. A gente fala assim, o pessoal já fala assim, nossa, que friozão, né? Mas é porque nós vivemos, nós estávamos vivendo desde setembro do ano passado intensamente ondas de calor. Então, calor, calor, calor todo dia, qualquer esfriada, a gente já sente que realmente fez alguma diferença. Mas, por enquanto, assim, aqui pra Goiânia podemos chegar a uns 16 graus ainda assim, de maneira tímida ainda, não é aquele friozão da pecuária, né? Como a Patrícia tava cobrando aqui. Agora a gente já traz um alerta porque a gente entra no período de estiagem, de frio, de seca, de queimada também. A gente já faz esse alerta pra população. É evitar esse tipo de situação, não colocar fogo em nada. Agora, a gente tem a questão dos reservatórios. A gente também já entrou em estado de atenção. Então, nós estamos em estado de atenção. Vamos dar uma olhada aqui nos números, né? Nós estamos só deslocando aqui um pouco. Então, nós estamos aí com 11.500 litros por segundo no Rio Meia Ponte. Então, é o principal, né? O principal manancial aqui da capital e região metropolitana. Então, é importante, neste momento, né? Falando da parte de monitoramento, que as pessoas façam uso consciente da água. Uma outra situação, também evitar as queimadas. Por quê? Nós tivemos chuvas bastante irregulares. Então, com as temperaturas ficando bastante elevadas e também a umidade baixa, essa vegetação vai secar muito rapidamente, Patrícia. Então, com isso, favorece as queimadas. Então, a gente pede encarecidamente. Por quê? As pessoas evitarem colocar fogo. Por quê? Isso produz poluição atmosférica. Então, aquelas fuligens vão ficar todas em Goiânia, vai ficar todas cinza. Então, neste momento, bastante consciência pra todos aí, pra que a gente possa passar esse período de estiagem, que vai demorar até outubro aí, até outubro, meados de outubro, pra voltar ao período de chuvoso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Enquanto a gente tá aqui no período de estiagem, me chama a atenção aqui o mapa também, porque, olha, só tem chuva prevista pro Rio Grande do Sul. A gente não pode deixar de falar do Rio Grande do Sul nesse momento triste, né? Que aquela população tá vivendo. Hoje tem previsão de chuva pra lá. Infelizmente, a gente torcia pra que o sol se abrisse ali, pra que essa água baixasse. Então, repito aqui, a gente entrou mais cedo falando dessa situação do Rio Grande do Sul. Nossa força pra toda a população de lá, né? E a gente aqui, consciência, uso consciente da água, né? Vamos evitar as queimadas. E eu volto com você, Cláudio. É, você tava falando, você tá pertinho do mapa do Rio Grande do Sul aí. Eu tô vendo ali, tem parte vermelha, parte de um azul mais escuro e tal. O negócio tá complicado pra aquele lado de lá, né? Meu Deus do céu. E como é grande esse Brasil, né? Chove de um lado, seca de outro, faz frio de um lado, no outro, é calor de 38 graus. É um país continental, realmente, esse nosso lindo Brasil. Obrigado, Amorim. Obrigado, Patrícia. Valeu demais.